Sabe essa prova que você está passando? Exatamente, humanamente você não tem forças, mas é nessa hora que Deus te pega pela tua mão direita e te diz não temas filho do meu que eu sou contigo, não temas filho do meu, eu te pego pela mão direita e faço você andar ao redor desses decretos, ao redor desse vale. A Igreja Assembleia de Deus, Tempo Central de Caio Prado, Igreja liderada pelo Pastor Paulo Pinheiro, esteve realizando na tarde deste domingo, um lindo culto de celebração, foi uma tarde apoteótica na presença de Deus, ministrando a palavra, Presbítero Nil do Nascimento, confira um pouco da mensagem. Esta mão aqui não é a mão do Presidente da República, esta mão aqui não é a mão de nenhum senador, esta mão aqui não é a mão de nenhum deputado, esta mão aqui não é a mão de nenhum prefeito, esta mão aqui não é a mão de nenhum vereador, mas esta mão que está levando este homem de Deus para um deserto, é a mão do Todo-Poderoso. Tem provação, tem luta e adversidade, que é a mão de Deus te levando para lá. Deus está pegando o homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e está colocando em uma situação difícil, porque a visão não é boa, a situação é delicada, o que Ele está vendo não é porta aberta, o que Ele está vendo não é chave de carro, o que Ele está vendo é vale. O que Ele vale de ossos sequíssimos, representa a nação de Israel. Deus disse, eu vou te pegar e vou colocar lá no meio, para tu saber que eu sou Deus, e quando eu coloco alguém no meio de uma dificuldade, é porque eu quero operar um milagre. Tu vai saber, Ezequiel, que quando eu pego um filho meu, e coloco dentro de uma provação, dentro de uma porta fechada, é porque eu quero abrir porta. Talvez você entrou aqui nesta tarde, pensando, meu Deus, que prova é essa? Que vale é esse? Pode ter certeza, se Deus te colocou lá dentro, é porque haverá um sacode de Deus, milagres de Deus estão chegando aí, quem acredita, levanta a mão para cima. Não reclama, porque você está nesse vale, não reclama, porque você está nessa prova, sabe por que você está nessa prova? Foi a mão de Deus, que te levou para lá, mas não é para você morrer lá não, haverá milagres extraordinários. Pastor Paulo, eu vou pular. Quem nos acompanha no glória a Deus, e no aleluia aí, quem vem adorar Jesus aqui nesta tarde, quem vem adorar Jesus, pode colocar decreto, pode colocar vale, mas a verdadeira adoração, não roubam de você. vem Ezequiel, toma, te coloco no meio do vale, eu coloco você no meio dos decretos, porque tem hora, tem prova, tem luta, tem adversidade, que dá vontade de parar, que humanamente dá vontade de desistir, que humanamente dá vontade de você voltar atrás. e o Senhor, me fez andar, ao redor do vale. Sabe essa prova que você está passando? Exatamente, humanamente você não tem forças, mas é nessa hora que Deus te pega pela tua mão direita, e te diz, não temas filho meu, que eu sou contigo, não temas filha minha, eu te pego pela mão direita, e faço você andar, ao redor desses decretos, ao redor desse vale, mas você vai para frente. É você sem forças, e Deus te fazendo andar te pegando pela tua mão, é você na prova, e Deus te pegando pela mão, e te levando, você sem força para vir para a casa de Deus, e Deus te pegando, e te trazendo, e te colocando aqui, fazendo você dar glória a Deus, aleluia, você não tem forças, mas o teu Deus é teu de forças, levanta a mão para cima, porque tem alguém lá em cima. É você sem força, os decretos chegando, as calúnias chegando, as difumações chegando, e Deus fazendo você andar. Deus estava dizendo, tu acredita que eu posso operar um milagre, aonde não há perspectiva de milagre? Tu acredita que eu posso levantar um exército aqui, quando mesmo, na ótica humana, esse exército está morto, caído, tu acredita que eu fiz você rodear, você acredita, você acredita, Deus está perguntando para você nessa tarde, você acredita, você acredita que eu posso operar um milagre, você acredita, se creres verás a glória de Deus. traduzindo, ele diz, Senhor, o negócio aqui está tão sério, a dificuldade é tão grande, mas a última palavra, quem está aqui neste vale ainda é o Senhor. Você pode estar passando a maior dura aprovação da tua vida existencial, mas a última palavra, quem ainda dá é o Todo-Poderoso, na tua casa, na tua família, na Assembleia de Deus, Templo Central de Caio Prado, a última palavra, quem dá ainda é Deus. Deus está procurando boca de crente aqui nessa tarde, que tem a coragem de emprestar a boca para Deus, e começar a profetizar a vitória, começar a profetizar que Jesus vai batizar com o Espírito Santo, profetizar que Deus vai sacudir este lugar, salvar, curar, libertar, fazer coisas tremendo, cadê você que acredita? Cadê você que tem coragem de emprestar a tua boca para Jesus, e dizer assim, eis-me aqui Jesus, daqui minha boca, usa para profetizar. Você que está assistindo aí pela internet, que não vem para o culto, te prepara, porque o Espírito Santo vai te visitar aqui agora, e haverá milagres na tua casa, você vai desfrutar dos milagres de Deus, porque tem gente aqui que tem coragem, de profetizar no meio dos decretos, cadê você? Cadê você que não tem decreto que lhe pare? Você está sempre cantando, cantando e pregando, cantando e pregando, cantando e pregando, fazendo a obra de Deus, mas não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para homem de Deus, não para mulher de Deus, continua profetizando, continua profetizando, porque vem milagre de Deus aí, um homem de Deus profetizou, e Deus levantou uma mocidade inflamada pelo Espírito Santo, um homem de Deus profetizou, e Deus levantou o brelhos valorosos, cheio do Espírito Santo, uma mulher de Deus profetizou, e Deus levantou um conjunto de senhoras, inflamados pelo Espírito Santo, cadê você que tem coragem de profetizar no deserto? e Deus levantou um conjunto de pessoas,